Colegas, eu quero que tenho o gusto de repetir. Hoje assisti, quiçá, a dos melhores ruegos que a Carmelita e Sul na era de fã. Hoje assisti a um ruego entre dois grandes equipos e dignas uma da outra. Felicito em primeiro lugar aos meus jogadores e felicito também naturalmente a todo o Sapriça, aos seus jogadores e o seu diretor técnico. Empatámos porque sofrimos um golo de bola parada, córner, numa desconcentração defensiva e num penal que Joe, com todo respeito para os meus árbitros, perde o dudo, se existiu. Dois lances de bola parada, um córner e um penal, empatamos e nos escapa outra vez uma vitória. Uma vitória que o Carmelita anda em busca e vai lograr. Por quê? Porque as derrotas não são definitivas. Dois lances de bola parada, um pouco de tranquilidade para poder analisar, primeiro, a semana larga e também enfrentar a rival e direto, talvez, se pensamos em classificação em França. Sim, mira, a semana larga sirve para isto. A semana larga sirve para corrigir os errores que cometemos neste jogo, dentro de tudo foi bom, atenção, sempre se comete errores, e para melhorar as coisas boas que fizemos, para melhorar as coisas boas que fizemos. Já rogámos com três grandes, somente o Heredia para a última fecha, agora temos esta semana larga, vamos a trabalhar, vamos a aponer os pontos dos is e vamos a preparar convenientemente para irmos a perder o gol, naturalmente, em busca de três pontos. Guilherme, considera-se que a Carmelita lhe falta melhorar algo em seu jogo? Sim, claro, eu não estou nunca satisfeito com a equipe, eu sempre quero mais e os meus jogadores têm que ser ambiciosos e crerem mais. Mas não há aí, não há aí no futebol a 100% tudo correto, há aí sempre errores, nunca no futebol as coisas são perfeitas a 100%. Há aí que melhorar, e uma das coisas que nós temos de melhorar, como os teus miraram, é mais concentração em acções.